Desafios grandes, porque Cabo Verde, felizmente, é um país que se foi complexificando no bom sentido. Temos gente com mais informação, temos gente com mais conhecimento. E liderar gente informada, gente com cada vez mais saber, é um desafio maior. Eu até diria que neste momento, mais do que nunca, nós precisamos de líderes e não de chefes. Precisamos de gente que inspira, mas inspira pela sua credibilidade, pela sua coerência, entre o que fazem e o que dizem, mas entre também gente que é capaz de integrar opiniões diferentes. O líder do futuro em Cabo Verde terá que influenciar e escutar uma sociedade policêntrica, onde existem vários centros de poder e vários centros de influenciação. Por exemplo, a academia que emerge em Cabo Verde é claramente algo positivo para a liderança, porque traz mais elementos de informação, permite mais discussão e evita a polarização ou o maniqueísmo. Portanto, um líder do futuro em Cabo Verde, para além das responsabilidades que tem, em matéria concreta, de responder às necessidades imediatas, em termos de emprego, em termos de desenvolvimento e de modernização, de posturas, portanto, deve poder mobilizar as pessoas para atitudes sociais mais modernas, mais avançadas. Uma lógica de produtividade, de procurar o saber, mas também ser responsável. Falar de direitos e falar de deveres. Um líder do futuro em Cabo Verde precisa disso, mas precisa de relegitimação. Um líder do futuro tem, efetivamente, estará em constante desafio destes novos centros de poder, de informação, de saber, e tem que ser um líder que, efetivamente, possa acompanhar esta evolução. É, de facto, um desafio muito maior. É mais difícil ser líder agora em Cabo Verde e para o futuro, de certeza.